A mobilidade elétrica ganhou ímpeto nos últimos anos e com ela tem vindo a ser levantadas questões sobre as baterias verdes usadas nos carros elétricos. Entre as críticas mais frequentes estão o impacto ambiental da extração de matérias-primas como o lítio, o respeito pelos direitos humanos devido ao alegado trabalho infantil nas minas de cobalto, o elevado custo energético da sua produção e ainda uma taxa de reciclagem de apenas 10%. A reciclagem de materiais de baterias não é ao mesmo tempo nem interessante para os recicladores nem para os fabricantes porque é muito mais barato extrair materiais virgens do que reciclá-los. Uma empresa espanhola está a testar o recondicionamento de baterias de automóveis agora inutilizadas para armazenar a energia solar produzida por painéis fotovoltaicos no âmbito do projeto da União Europeia Stardust. 18 das nossas baterias foram muito melhores do que o esperado. Esperávamos que se degradassem e perdessem capacidade muito mais depressa, mas vimos que não. As baterias para automóveis estão a durar mais do que esperávamos. Um regulamento da União Europeia em discussão pretende regular pela primeira vez todo o ciclo de produção de baterias elétricas. Entre os pontos-chave estão objetivos mínimos para a reciclagem de matérias-primas críticas, como o lítio e o cobalto, para 80% e 90%, respectivamente.